A Maldição do Mar é um livro que tem chamado bastante atenção dos leitores desde que ele foi lançado, por conta dessa capa linda que ele tem, nessa capa maravilhosa, que tem esses efeitos holográficos aqui. Olha só, gente, é uma capa muito, muito linda, né? E eu ganhei esse livro de presente da Bruna, do canal Escritora Rúvia. Vou deixar o link do canal dela ali em cima pra vocês conferirem, porque ela é uma fofa, uma querida. E assim que eu recebi, né, eu já tava louco pra ler esse livro, tava muito ansioso pra ler, e eu fiz a leitura dele agora nesse mês de julho. Esse é um livro único de fantasia, né, onde ele diz aqui, Nenhum Garoto Está a Salvo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como que foi essa minha experiência de leitura, se vale a pena ler esse livro, né? Mas antes da gente começar, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. É muito importante que você ative as notificações, porque o YouTube, ele não tá entregando muitos vídeos pros inscritos, né? Então tá sendo, assim, muito difícil que o pessoal veja o conteúdo novo, né? Então eu peço, por favor, que vocês ativem o sininho. Também me sigam nas minhas redes sociais, né, no meu Twitter, no meu Instagram. Vou sempre estar avisando onde tiver conteúdo novo, né? Em todas as redes eu vou avisar onde tiver conteúdo novo pra vocês não perderem nada. Lembrando que esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Então fiquem tranquilos que vocês não vão ficar sabendo de nada, assim, que pode estragar a experiência de leitura de vocês. Essa história, então, ela se passa em Sparrow, que é uma cidade costeira lá do Oregon, né, nos Estados Unidos. E existe uma lenda que três irmãs que moravam nessa cidade há 200 anos, as irmãs Swan, que elas foram mortas e afogadas no mar da região, né, no mar ali da costa, porque elas foram acusadas de bruxaria, né? Elas trabalhavam numa perfumaria, uma trabalhava mais com a questão de fazer os perfumes mesmo, a outra com a parte mais administrativa, a outra com atendimento e tal. E como essas irmãs eram muito belas, assim, elas acabavam ali tendo alguns casos com os homens da região, e as esposas ficavam loucas da vida, ficavam super iradas, né, porque elas acabavam sendo traídas, né, pelos seus maridos com essas mulheres. Então, aí, todo mundo da cidade começou a ficar com muito ódio delas, e elas acabaram sendo afogadas mortas, né? Então, a lenda diz que todos os anos, né, ali no solstício, se eu não me engano, de verão, ali pelo meio de junho, essas irmãs voltam, né, elas se apostam do corpo de garotas, e afogam garotos todos os anos. Então, todos os anos, existem vários casos de afogamentos ali naquela cidade de Sparrow, né, na região. Vários e vários afogamentos. Cada afogamento tem uma característica diferente que eles imaginam que seja cada um de uma das irmãs. E aí, todos os anos, eles ficam de olho nas garotas da cidade, né, as garotas com medo uma das outras, sem saber em quem confiar, os garotos também. Então, fica todo mundo ali com aquele medo, né, aquela apreensão, sem saber quem que vai ser as irmãs Swan, né. Algumas pessoas acreditam, outras acham que é só uma lenda, que é só uma besteira. E muitas pessoas viajam pra essa cidade de Sparrow pra conhecer, né, pra saber mais dessa lenda, né, pra passar esse tempo ali, né, umas férias e conhecer aquele lugar, daquela lenda, né. Coisa de norte-americano doido, né, que eles gostam, assim, de umas coisas, assim, eles têm uma diversão muito estranha. Umas fontes de entretenimento muito esquisitas. Aí, nós temos uma protagonista chamada Penny, e ela mora ali numa ilha que tem, perto da costa, ali é uma ilha onde tem um farol também. E ela morava ali com a mãe dela e com o pai dela, só que há três anos, o pai dela acabou desaparecendo, então a gente fica aí com esse mistério dessa situação, né. E a história começa quando um rapaz chamado Bo, ele aparece na cidade, e ele diz que ele não tá ali na cidade por causa desse festival suan, né, desse festival das irmãs, por causa dessas comemorações, dessas festas ali que os adolescentes fazem. E a Penny acaba meio que contratando ele pra ele trabalhar na ilha, né, pra ele trabalhar no farol lá, pra mexer com as coisas da ilha, cortar árvores, enfim, fazer coisas, assim, de manutenção da ilha, manutenção do farol. E o que é meio estranho, porque ela não trabalha, a mãe dela também não trabalha, mas parece que ela tem algum dinheiro guardado que o pai dela deixou. Aí, gente, o livro começou, assim, a descer a ladeira pra mim. Ele começou a me decepcionar bastante, e eu fiquei, assim, bem, bem triste, porque é um livro que ele trata de um tema que eu gosto muito, né, que é aquele estilo de sereias, aqui é mencionado algumas vezes até sereias ou kelps e tal. Tem até alguns livros lá na ilha que falam sobre isso, então a Penny acaba pensando, será que o pai dela não tava investigando alguma coisa nesse sentido quando ele desapareceu? E quando a gente tem a revelação ali da coisa, por que que o pai dela desapareceu, é uma coisa muito sem graça, e a gente acaba descobrindo também quais são as pessoas, né, quais são as garotas ali que estão possuídas pelas irmãs Swan, que aquilo ali é real e tal, e os garotos começam a ser afogados. E quando a gente descobre quem que são as pessoas, né, porque pode ser qualquer um, a Penny tá morrendo de medo de ela ser possuída, a melhor amiga dela também tá morrendo de medo de ser possuída, então fica ali todo mundo assustado, né, sem poder confiar em ninguém. E a Penny mal conheceu o Bo, né, mal conheceu esse rapaz que vai trabalhar ali na ilha pra ela, né, que apareceu ali, ela não sabe por que que ele tá naquela cidade, ele não conta nada do passado dele, ela só contrata ele ali, ó. Nossa, gente, foi um emprego fácil, viu? E aí passa algumas páginas e ela já tá morrendo de amores por ele, ela já tá muito apaixonada. Gente, foi um Stalove, assim, que me decepcionou demais, sabe? Não é aquele romance que é construído, né, dentro de uma história que é um romance sobrenatural, ou uma fantasia urbana, enfim, e isso me decepcionou bastante. As irmãs Swan não são ditas aqui como sereias em nenhum momento, né, apesar de ser mencionado sereias, né, nos livros que eles pesquisam lá, ou ser mencionado os kelps, né, como eu falei, mas não é exatamente sereia, fica uma coisa ali, elas são bruxas, bruxas do mar, que seriam sereias, né, bruxas do mar, entre aspas, e aí não fica um negócio muito bem explicado. Quando a gente descobre uma das pessoas que foi possuída pela irmã Swan, gente, não faz sentido nenhum, nenhum, nenhum. O livro acabou tendo um furo, na verdade, vários furos de roteiro em relação a isso, porque não faz nenhum sentido a uma das meninas que foi possuída, sabe? Não faz nenhum, nenhum, nenhum sentido, porque todas as coisas que essa menina falou no passado não condiziam com as coisas que estavam acontecendo no presente da história, sabe? Os fatos não batiam, não fechavam, não se encaixavam as coisas na história. Então isso, assim, que me decepcionou mais, porque era o plot principal, né, que seria ali um plot twist no meio do livro, né, aquela virada no livro que faria o leitor ficar assim, ó, meu Deus, que demais isso aqui! Só que foi muito decepcionante, muito decepcionante, porque não fazia sentido, sabe? Isso que me decepcionou mais. É um livro curtinho, é um livro que é de leitura rápida, a escrita da autora não é assim, lá, essas coisas, é uma escrita simples também. Esse é o primeiro livro da autora, né, o primeiro livro publicado dela, então eu acredito que nos próximos livros ela possa melhorar isso, né, uma escritora que tem bastante potencial, ela tem uma parte, assim, descritiva, que é bem legal, que você consegue imaginar bem os locais ali, deu pra imaginar bem a ilha, o farol, né, as festas que eles têm ali durante todo esse festival swan, né, as festas na praia, a cidade, né, e a gente tem outros personagens que são julgados, tipo a mãe da melhor amiga dela, que aparece uma vez ou duas na vida pra dar um bolo lá, que ela tem o bolo desmemoriado, que faz as pessoas esquecerem traumas ruins, sabe, que é tipo outra superstição da cidade, e a mãe da protagonista aparece lá uma ou duas vezes, e ela é mal mencionada, a menina às vezes dorme fora de casa, dorme no farol, dorme em outro lugar, dorme com os outros lá, e assim, a mãe dela, nem aí, sabe, a mãe dela parece estar no mundo da lua ali, a mãe dela não questiona nada, sabe, uma hora a mãe dela parece que sabe quem que tá possuído, aí a protagonista às vezes parece que sabe também quem tá possuído, parece que ela consegue ver ali por baixo das meninas, né, que foram possuídas, e é uma coisa que é muito mal explicada, assim, que não faz muito sentido, sabe, então, assim, é bem frustrante, bem decepcionante, é um livro que eu acabei dando três estrelas pra ele, porque, assim, foi um livro ok, sabe, um livro bom, ali, é interessantezinho de ler pra passar o tempo, mas realmente me decepcionou bastante, como eu falei, eu amo muito essa mitologia de sereia, sabe, é uma coisa que eu gosto demais, eu leio vários livros de sereia, inclusive, quero trazer um vídeo pra você especial falando sobre livros de sereia, e aqui, gente, assim, foi triste, sabe, porque não foi os melhores que eu li, foi complicado, meio que é só uma capa bonita, né, que, inclusive, gente, eu acho que já dá pra ver aqui, ó, mas tá começando a sair a holografia da capa, né, eu tenho medo de apagar a pena, né, porque é uma capa tão linda, essa capa, assim, realmente é maravilhosa, né, mas é um livro que me decepciona bastante, fiquei realmente muito triste, por isso que eu digo que acho que não vale muito a pena a leitura, sabe, por causa disso, assim, porque ele é um livro realmente fraco, fraco no plot, né, no plot twist dele, fraco no romance também, pelo menos poderia ter um romance bem construído, sabe, mesmo tendo algumas falhas, né, alguns furos na história, mas se fosse romance bem construído, eu ia ficar, assim, com aquele quentinho no coração, ia ficar tranquilo, ia gostar, sabe, só que nesse caso, assim, nada me agradou muito no livro, sabe, nada me fez, assim, nossa, isso aqui é muito massa, isso aqui é muito legal, foi um livro que vai ser, assim, muito esquecível pra mim. Não esqueça, por favor, de clicar em gostei ali embaixo, se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho, muito importante que você ative o sininho, por favor, também me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e lá na Twitch. Eu tenho também um projeto no Catarse, que é um projeto super legal, onde você pode apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, de uma forma mensal ali, com valores simbólicos mensalmente, você recebe alguns benefícios bem legais, tem grupinho no Telegram, tem vídeo antecipado pros assinantes, tem também leitura conjunta mensal, com um grupinho super legal, super querido, então, assim, é um projeto muito massa, gente, então, não deixem de conhecer catarse.me barra luckfishers, vão lá pra ver o que vocês acham, né, então, considere ser um apoiador. E se você não tá podendo apoiar, né, não tem problema nenhum, quando você for comprar alguma coisa na Amazon, utilize o meu link, utilize o link do canal, porque isso ajuda muito, muito, muito o meu trabalho, né, eu continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês, meu link da Amazon tá sempre ali embaixo na descrição, você pode comprar qualquer coisa, não só livre, qualquer coisa de qualquer departamento que me ajuda muito. E por fim, me conta ali embaixo nos comentários se você já leu A Maldição do Mar, se você tinha vontade de ler, se sua vontade de ler esse livro mudou, né, como eu falei, eu acho que não é um livro, assim, que vale a pena ler, porque é um livro muito legal, mas se você quiser ler, tirar suas próprias conclusões, né, obviamente, aqui é só a minha opinião, né, e a sua experiência pode ser totalmente diferente da minha. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu veja vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!